bom dia galerinha ligado no canal profissão repórter prazer meu nome é lucas a gente está aqui na nossa trilha aqui fazendo a nossa trilha diária né eu e o rio ali atrás ali então galerinha fazendo esse vídeo aqui pra agradecer a todos aí está fazendo parte do nosso canal e agradecer as quatrocentas e setenta inscrições no nosso canal aí ok está colaborando em o crescimento do nosso trabalho e é isso galera vim mais pra pra agradecer a todos é que fazem parte do nosso canal que curtiu os nossos vídeos é da um da um alô pra o pessoal aí é ok galera então é isso só agradecer mesmo e um ótimo final de semana e pra todos ok fiquem com deus aí sempre que puder curtam os nossos vídeos divulguem nossos vídeos e se inscrevam no nosso canal tá ok galera obrigado a todos aí um forte abraço um bom fim de semana todos tchau tchau